Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Mois da Lênia E eu sou o Felipe Aves Hoje o primeiro lançamento do mercado do ano Do ano? Não, segura minha mão Segura tua mão Segura minha mão e me fala como que é Como que é essa sensação? Primeiro novidade do mercado do ano Ah, é... Eita! Primeiro que eu tô começando a sensação de um ano novo, né? Aí ano novo é vida nova, é prosperidade, saúde, paz Camisa nova Camisa nova Então estamos aqui pra trazer os lançamentos, as novidades do mercado Vocês sabem que a gente traz tantos lançamentos Coisas novas que as marcas acabaram de colocar nas prateleiras Como também produtos que a gente ainda não experimentou Pra experimentar junto com vocês Tem comida pra baldocinho do time 12 Pra baldocinho do time salgado Pra baldocinho vegano Pra baldocinho zero açúcar Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte Será que vale a pena? Vamos nessa! Vamos começar com hashtag time salgado Já me apetece coração A gente tá falando da catupiry Que é esse quiche luhane com catupiry E é catupiry do original Do original O pessoal me zoa muito Porque quando eu falo catupiry Eu não tô falando... Às vezes eu falo assim É... Não é catupiry É outro tipo de queijo Ah, é igual quando você fala nescau É... Quando você fala nescau Você não tá falando do nescau É... Você tá falando de achocolatado Aí às vezes fala assim Nesca-tupiry é bom Nesca-tupiry é ruim É porque a gente acaba associando a marca ao produto, né? É, tipo bombril, leite moça É verdade Fica tudo... Giette É verdade Quase um jogo de... Como que chama? A dedanha? Isso, e olha que eu tenho pouco tempo de terra Já decorei isso tudo Estudou, né? Estudou pra passar de ano, eu sei Agora, por que chama quiche luhane? Luhane é o nome da minha amiga Quiche luhane com catupiry Eu acho que deve ser uma homenagem a ela, então Será? Não, vou pesquisar Não, pega isso pra você Não, vou pesquisar só um momentinho aqui Quiche luhane Por quê? A quiche luhane é um prato de culinária francesa É uma tradicional receita da Lorena Região ao Nordeste da França É uma torta de queijo salgada Coberta com uma mistura de nata e ovos Tocinho, bacon, pimenta do reino e noz moscada Então é feita na Lorena Luhane feita na Lorena Será que quem nasce na Lorena é Luhane? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Quem nasce na Lorena é Luhane? Não Quem nasce no Rio é carioca Quem nasce na Lorena é lorenês É? Não? Não, não, não Não, não Você me deixa com umas dúvidas, não Quem nasce na cidade de Lorena? Luhane 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 Tá bom, então No final de tudo a gente não entendeu por que é Luhane Matamos aí, Ju Quanto custou o pós-dualente? R$18,90 Vai segurando Não, mas os produtos da Catupiry Geralmente eles tem um preço um pouco mais elevado do que os outros que a gente olha no mercado Eu acredito que seja pela qualidade, pelo nome que a marca tem Aqui vem escrito que contém quatro unidades, embalagens individuais Vem assim, gente, ó Vem parecendo Isso me lembra muito aquele jogo que... Você já viu um jogo que você fica assim na mesa tacando um negócio assim, sabe? Como é o nome daquele jogo? Não sei É jogo de jogar Que o negocinho vai deslizando, né? Você tem que... É, você bate em um e bate no outro e o outro tem que entrar Isso, isso Entendi Esse aqui, ele vem com quatro E aí a produção, claro, fez o favor de colocar lá no forno pra gente, aqueceu tudo direitinho Muito obrigado, tá, produção? Tá aqui o nosso quiche pra gente poder experimentar Quentinho Porque a produção daqui é ágil Olha que cheiro, voz do Alen Nossa Nossa, gente, tá com um cheiro bom, viu? Hum, o cheiro de bacon tá arrasando Eu vou partir bem no meio pra gente poder ver Parece uma empada, né? Se fosse no Brasil eu ia chamar de empada Mas como é lá da França, é quiche Olha, vem com bastante catupirei Toma isso Vambora Parou Você tá fazendo um joguinho comigo, garoto? Gente, muito bom Que delícia Mas é engraçado porque ele tem o cheiro do bacon Não tem gosto nenhum do bacon Catupirei é bem forte, bem presente Mas vamos combinar também Que se você morder a borda Você precisa de um dois dedo d'água Ah, é porque lembra a pimada A empada A empada total É uma empada, gente É, é uma empada Gente, a gente não entende nada de massa Mas quando você come Lembra muito uma empada, né? Eu achei que se você parar pra pensar 18,90 dividido por 4 Vai dar aí menos de 5 reais Achei um preço bom Não é uma coisa que você vai sair comprando todo dia Mas é uma coisa assim, bem gostosa pra comer É, pra você servir assim numa ocasião mais especial Acho que super vale a pena Não, e querendo ou não Dá pra poder sentir que ele vem com ingredientes muito bons Vem E aqui vem escrito assim, ó Com uma salada de alface, queijo parmesão e palmito Deve ficar gostoso, hein? Não sei a salada, porque você não é acostumado com salada Mas eu comeria, voz do além Pra comer a quicha eu comeria salada Valeu a pena? Valeu muito a pena Vamos pro próximo A Batom da Garoto lançou recentemente Três sabores de barra de chocolate Que é uma coisa totalmente nova Uma no sabor cookies Outra naquele sabor confete com M&M E essa no sabor chococroque Que é tablete ao leite Com pedacinhos de biscoito sabor chocolate Estou com expectativa? Estou Estou com expectativa Estou com expectativa É uma barra de 90 gramas Que custou quanto, voz do além? 4,99 Que é geralmente o preço que as barras estão custando, né? É, tá nesse preço, é As barras que cada vez ficam menores E o preço maior Ai, fico triste Tanto triste Antes de eu ir na loja das americanas Era 3, 4 barras por 10 reais Continua 3, 4 barras por 10 reais Continua, mas a barra que era 120 gramas Agora é 60 gramas? Ai, você acredita que eu fiquei na esperança aqui, menino? Ah não, mas aqui já vinha como é que ia ser Eu fiquei na esperança de ser tipo uns batonzinhos De ser assim É, eu também achei que ia ser isso Cheiro de ovo maltine Agora uma pergunta Por que que geralmente chocolate fica com esse esbranquiçado assim, sabe? Será que é porque ele sua dentro do negócio e depois ele seca de novo? Eu acho que é porque chocolate é o leite, voz do além Se fosse um chocolate com mais cacau Ele não ia ficar tanto assim Ó, dá pra poder ver aqui no meio Acho que a câmera não vai pegar Porque ele é bem fininho Você vê uns pedacinhos de biscoito, sabe? Isso, a impressão é que é diamante negro É, dá uma impressão de que é diamante negro Vamos ver se é bom Realmente tem uns pedacinhos de chocolate E quando você morde Por isso que é o nome, né? Choco, choco croque Faz um croque croque É verdade Foi um nome bem negoçado pro negócio, sabe? Criativo Ah, eu achei! É um nome que faz jus ao negócio Você sabe que quando você vai comer tem chocolate e ele faz croque Agora, tem sabor de batom? 50% Vamos combinar Tem uma lembrança Não vamos dizer que ela tá na chave Mas ela tá mais ou menos aqui no meio do caminho, sabe? Então assim, lembra um pouco o chocolate do batom E ao mesmo tempo tem esse plus do biscoito Eu achei que valeu a pena Eu também achei Vou falar que eu trocaria por outros Não Mas se tivesse na promoção 3x10 eu colocaria dentro da minha sacolinha Sim, mas eu não trocaria lá pelo meu crocante Pelo meu diamante negro Eu não trocaria não Não, trocar eu não trocaria também não Mas no combo eu pegaria A Fini lançou já há algum tempo Alguns picolés aí Que trouxeram novidades no ano passado Se eu não me engano foi até final de 2019 Começo de 2020 Eu acho que foi Foi por aí, né? Mas agora no fim do ano passado de 2020 Ela lançou um sabor novo que é esse tutti frutti Tutti frutti Que vem com essa proposta de ser azedinho Aquele azedinho Sabe o que eu me perguntei agora? O que é tutti frutti afinal? Às vezes no silêncio da noite O que é tutti frutti afinal? Mas aí tu me pergunta Eu vou pegar meu celular E você vai Qual é? Pelo menos uma vez na vida Vamos tentar adivinhar o negócio Ah, nossa eu vou adivinhar O tutti frutti vem da Lorena Não, é só você imaginar Pega o teu italiano Tutti é da fruta Tutti São todas as frutas Será? Tutti frutti é uma mistura de frutas Olha a voz da Lenho Eu acho que você tá certo Não, não, não pesquisa Mas eu não posso saber Eu vou ficar com isso na minha imaginação Sim, você vai ficar com isso na sua imaginação Vamos imaginar que é tutti é da fruta Vamos? Com a mãozinha Se for bom Eu não vou pesquisar Se for ruim eu vou pesquisar Tá bom Dedinho O que é que custou? R$3,50 Ah, é um preço baratinho É Tudo bem que ele também é um picolé menorzinho, né? Quer ver? Ele parece aquele... Ah, não vou lembrar agora Mas tem um que é igualzinho de chocolate Ele lembra... Olha que cheiro gostoso Ele lembra lapiseira de escola Hum, cheiroso Ele tem 45 gramas Ele é pequenininho O picolé sabor tutti frutti Tutti é da fruta Hum... Peraí que eu não consigo Eu tenho dentes sensíveis Nossa, que gostoso, gente É delícia Nossa, tá muito gelado Vou ter que morder pelo canino Olha que gostoso Lembra gosto de infância Lembra babaloo? Babaloo é canivete Canivete é babaloo Não Mas tem um sorvete que tem esse gosto Eu sei qual que é que você tá falando É aquele redondo que tem um bichinho Que parece o Olaf da Frozen A referência, meu Deus Mas parece mesmo Mas parece mesmo Hum, gostei Eu também gostei O meio dele é molinho É molinho Por fora ele é um pouco mais consistente No meio ele é molinho É um picolé assim que vai te encher? Não vai Mas picolé pra mim, pelo menos É aquela coisa que você tá na rua Ou você tá em casa e tá querendo alguma coisa Pra poder adoçar a vida É, picolé não tem função de alimentar, né? É um negócio ali passatempo E se você olhar 3,50 Perto dos valores de picolés famosos De marcas famosas Ele tá num preço acessível E não tem muita coisa a ver com a Fini, não Você acha que tem a ver com a Fini? Só se for a consistência, né? Ah, não Eu acho que esse sabor Que a gente lembrou Daquele picolé da infância Lembra sim as balas da Fini Ah, eu achei Aquelas balas aquilo É, talvez sim Mas talvez não também Gostei Gostei Se você não é inscrito nesse canal Se inscreva, comente, curta, compartilhe Pra gente ter mais baldocinhos Na família Vale Aferenciano, né? Com certeza, quanto mais que melhor A gente sempre tá aqui Meio dia com vídeos novos E você que quer seja membro no canal Que faz parte desse clube Recebe os vídeos antes desse meio dia Estamos aqui com um produto Que não é um lançamento Mas é uma novidade Pros nossos paladares E ao mesmo tempo A gente trouxe Assim que a gente viu lá no mercado Pros baldocinhos Que não podem comer açúcar E pros baldocinhos Que também são veganos Que é esse Essa rosquinha Zero açúcar Sabor laranja e cenoura E que também é vegana Ela vem com a proposta De polpa da fruta E com estévia natural Quanto custou, voz do além? 6,20 6,20 Sempre quando eu olho nos lugares Ela tá mais ou menos Esse preço mesmo 5,90 Por aí Lembra aquela cheia de rosquinha mapel? Sabe aquelas rosquinhas da infância? Não lembra? Tem um cheiro de outra coisa também Dá aqui É laranja e cenoura? Não achei que vem com cheiro tão presente Da laranja e da cenoura não Não Mas me lembra rosquinha de infância Não sei identificar esse cheiro não Vem uma quantidade boa de rosquinhas Eu diria que vem No meu chute aqui Da minha cabeça De um ano Umas 30 rosquinhas A aparência delas é assim Tá vendo? Ela só é meio pálida, né? É Meio esbranquiçada Tá me lembrando muito rosquinha mapel Vamos comer? Sério, cara Mas o cheiro tá muito diferente Só se for a mapel antiga As versões antigas da mapel Deve ser voz do além Porque é dessa época que eu vivi Entendeu? Vamos comer Eu achei que tem mais gosto de cenoura Do que gosto de laranja É, a Maquizinho também achou Que tem mais gosto de cenoura Eu não sei, assim Não é o gosto da cenoura-cenoura Porque eu não como muito Tem ódio Me lembra um bolo de cenoura, assim Sabe? Em algum lugar Um gostinho no fundo Com calda de chocolate? Não, sem calda de chocolate Nesse caso Cara, eu não senti muito gosto Assim, acentuado De nada, não Não, acentuado Eu também não Eu acho, assim Ela é bem Ela é bem leve Leve Um café vai ficar maravilhoso Gostoso Agora, uma coisa que eu fiquei surpreso Porque como é zero açúcar A gente espera alguma coisa Que não seja doce Mas como tem esse estévia natural Ela tem o adocicado Uma informação importante Que vem escrito aqui na embalagem Assim Diabéticos Contém 0 gramas de sacarose 0 gramas de glicose E 0,4 gramas de frutose Por porção de 30 gramas Consumir preferencialmente Sobre orientação de médico Ou nutricionista Eu achei muito gostoso Eu também achei gostoso É muito diferente das normais Sim É diferente mesmo Sim Mas assim Super dá pra passar Parece que ela tem um gosto De alguma coisa integral Não parece? Isso Totalmente Ah Parece não Tá escrito Biscoito integral Tipo rosquinha com laranja e cenoura Então agora tá tudo explicado É isso Pra finalizar o nosso lançamento de mercado de hoje Tamo aqui com um negócio Que a gente achou muito legal Chama Açaí futuro Que é uma bebida Que ela vem com gás E é um composto líquido pronto pra consumir sabor açaí Eu acho que o ponto mais curioso tá aí Será que é tipo um refrigerante de açaí? Vitamina C com nanotecnologia Não contém glúten Será que é uma bebida que eu posso falar que eu tô saudável depois de beber? Engraçado isso de nanotecnologia, né? Parece que você tá comendo tipo um chip Parece Parece Só lembro da Pit Pane no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Rico em vitaminas do complexo B Ai, ai, ai Tô ansioso esse aqui Quanto custou a voz do além? Cinco reais Cinco reais Não achei caro não Não, por 500ml Nossa, mas lembra um cheiro de suco de açaí Lembra mesmo Que gostosinho Vamos ver como é a coloração, ó Olha que bonito Gente, eu não sei se isso é um vinho amarronzado ou um marrom avinhazado Parece cor de vinagre, né? Vinagre de maçã Ah, vinagre de maçã Mas vinagre de maçã é transparente, portanto? Não, é um outro vinagre que é transparente, né? Eu posso pesquisar? Não Mas aí, eu vou ficar nessa dúvida Já é a segunda dúvida do vídeo Não, pula, pula, pula Eita Voz do além vai gostar Parece um suco Nossa, gente, que coisa diferente Suco de açaí com água gaseificada De modo que não se mistura Você sente o suco e sente o gás E sente a água E sente a água E aí, o que que acontece? Por que o Voz do além vai gostar? Porque em algum lugar lembra Fanta Uva Que é um refrigerante que ele ama Sério? Olha Cara Não lembra? Não é igual Esse, sabe o que que lembra mais? Grapete Nunca bebi Grapete Eu sei qual que é da garrafinha Gente, quem bebeu Grapete Repete, lembra? Grapete, repete Quem bebeu Grapete Vai saber exatamente o que eu tô falando Lembra Grapete? Eu gosto de Grapete Com certeza Mas assim, eu falei que lembra Fanta Uva Gente, quando a gente traz essas lembranças Não quer dizer que parece não Quer dizer que dentro do nosso paladar É o que mais a gente lembra É o que mais remete Porque o sabor é mais acentuado do que o de uva É É mais forte Realmente lembra mais o açaí, entendeu? Só que é dos sabores de refrigerantes assim Mais tradicionais Ele tá mais próximo do de Fanta Uva Sim Deu pra sentir a nanotecnologia? Nossa Tô bem nanotecnologia hoje Tô quase distribuindo Wi-Fi Tô quase um próprio iPhone de tanta tecnologia Mas olhem, eu compraria de novo Você compraria? Eu também Sabia Eu só achei legal Achei a proposta legal Gente, eu tô feliz com isso aqui Gostei disso, hein Gostei Será que a gente devia fazer? A gente foi num mercado Que tinha tanta bebida diferente Mas tanta bebida diferente Que a vontade era de pegar as bebidas diferentes A gente podia voltar nesse mercado Pegar todas essas bebidas diferentes E vir beber E fazer um vídeo de bebidas diferentes Por que não? Com certeza Não é? Já tô esperando Só que dessa vez eu não volto lá não Vou mandar o Max É sim que a produção trabalha, né não? É isso, a gente vai ficando por aqui Um beijo, até o próximo vídeo Beijo, gente Valeu Será que agora pra poder guardar de... De como fala? De gás tem que amassar a garrafa igual o que faz com os refrigerantes Amassa e fecha Pronto Goste e desnegosto Tchau 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 Tchau